A proximidade da Páscoa faz aumentar a correria em busca dos tradicionais ovos de chocolate. O comércio reforçou o estoque para garantir o atendimento aos clientes. Mas também tem a produção caseira que pode ser muito lucrativa. Quem prefere fazer os próprios ovos ou comprar de quem investe nas tradicionais receitas caseiras costuma se dar bem. Para quem pretende confeccionar os ovos de Páscoa, as lojas especializadas estão lotadas de produtos. É só pegar e colocar no carrinho. Aqui mesmo a Páscoa começou no fim do ano passado, quando foram feitos os primeiros pedidos. A Páscoa começa em dezembro. Indústria já vem nas lojas pedindo antecipação de produtos, antecipação de pedidos, para poder ser entregue até o período de Páscoa. Se deixar para a última hora, acaba ficando sem. A Fecomércio fez a pesquisa e mostrou que dessa vez a Páscoa deverá injetar cerca de 170 milhões de reais no comércio do Estado. E para que isso aconteça, as lojas, claro, estão investindo alto. Só aqui nesta loja de Campo Grande, já foram compradas 70 toneladas de chocolates em barra, que estão todos aqui, nestas caixas, só à espera dos clientes. Do início do mês até agora, o movimento tem agradado. E a expectativa de venda chega a ser 20% maior que a mesma registrada no ano passado. Elas estão sempre juntas, até mesmo na produção dos ovos de chocolate, Razi e Betzabá. As irmãs gêmeas vieram do sul do país e hoje buscam conquistar seus clientes em Mato Grosso do Sul. A produção dos chocolates começou no ano passado, de forma bem despretensiosa. No ano passado, a gente achou que ia fazer um número X de pedidos e dobrou. A gente quase que não conseguiu atender todos os pedidos. Aí, esse ano, a gente resolveu fazer um curso, inovar com a decoração de ovos. E até que então, faz um mês antes da Páscoa, a gente já tem pedido para fazer. É, só que fazer ovos de Páscoa não é uma tarefa fácil. Tem que ser à noite, de dia, muito calor, não dá conta, o clima de Campo Grande não dá para fazer de dia. Tem que ser à noite, com ar-condicionado. Você tem que dar a temperatura certa do banho-maria, você tem que fazer a temperagem certa, porque senão ele gruda. E aí, também você tem que usar o chocolate ao leite, que é o melhor chocolate que tem. Que ele não é hidrogenado, ele fica derrete na boca, é o mais gostoso que tem. As encomendas só aumentam e assim, juntas, vão garantindo uma renda e proporcionando aos seus clientes uma Páscoa bem mais doce. Chocolate, chocolate, eu só quero chocolate, só quero chocolate.